Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje a gente vai tá fazendo um giro muito massa, cara, que é um giro do Pogba, entendeu? Simples pra caramba e muito fácil de fazer, tá bom? E acontece muito no jogo, cara, que a marcação às vezes vem de uma vez e você faz esse giro que ele faz aí, que é muito massa. Então fica ligado até o final aí pra vocês poderem pegar todas as dicas, beleza? Lembrando, meu link da descrição aqui do meu Instagram, tá bom? Começa a me seguir lá, se inscreve no canal, deixa aquele like pesadão pra dar uma força pra gente aí e vamos bora buscar esses 600k aí, compartilha com os amigos aí, beleza? Fechou? Então bora lá pro tutorial. Galera, então o giro é muito bacana de fazer e fácil pra caramba de fazer. Quer ver? Confere aí pra você ver, ó. Galera, então ó, já que vocês viram aí, como é que funciona ele? É muito simples, cara. É como se a marcação viesse em você super rápido e você faz o giro pra poder sair do marcador. Lembrando que seu companheiro dá o passe pra você, né? E o marcador que tá nele às vezes vem de uma vez. Então você pode fazer de duas maneiras. Você ir de encontro à bola e já dominar girando pra tirar o marcador que tá vindo aqui, certo? Ou você espera a bola, né? E aí você gira, entendeu? O passe importantíssimo desse giro é o quê? Lembrar sempre o seguinte, você dá a passada, né? O pé de apoio, ele entra na frente da bola, entendeu? Pra você poder fazer o giro. Não pode esquecer disso, tá bom? Ou você espera a bola passar do seu pé de apoio, ou você dá a passada e já vem pra poder fazer o giro. Tá certo? Tem que lembrar disso aí, não pode esquecer disso não, hein? Precisa fazer o giro bacaninha. Então fica ligado nos exemplos aí, beleza? É nóis! É isso aí galera, fechamos aí mais um vídeo do canal Matheus Palinha. Galera, treina bastante, esse giro é muito simples de fazer, é muito massa de fazer. Basta você ficar atento à marcação, certo? Ou você espera ele vir até você, ou você já vai de encontro à bola pra você meio que encontrar com ele e fazer esse giro. Lembrando pessoal, é muito importante dar a passada à frente e deixar a bola passar do seu pé de apoio. E aí você faz o giro, tá certo? Pra fora, girando pra fora. Beleza? Então fica com Deus aí, um abraço e fui!